O segundo prêmio do último domingo, minha gente, teve dois sortudos. E claro, já tô aqui com um desses sortudos, que é a Kelly Aparecida da Silva, que tá levando pra casa 3 mil reais. Você conversou com a gente ao vivo. Vamos ver um trechinho. Chegou numa boa hora pra você? Ótima hora. Eu tô em casa, tô desempregada, só meu esposo que tá trabalhando. Então é uma ótima hora. Deu um grito e ainda chegou meu marido e falei, ganho de São Paulo da Sorte. Aí ele falou, tá doida? Eu falei, tô, eu ganhei. Não é a primeira vez que você leva prêmio no São Paulo da Sorte. A primeira vez você... Foi no giro. Foi no giro. Isso. E me fala uma coisa, você comprou seu título online? Sim. É facinho, só você ficar lá e aí aparece e escolhe o título. Eu faço isso toda semana, já faz anos. Tem que comprar e acreditar, porque se você não compra, você não ganha. Então o não é garantido. Tem que correr atrás do sim. É isso. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar. E quem dividiu o segundo prêmio com a Kelly tá aqui comigo, minha gente, que foi o Carlos Barbosa dos Santos. O que você tava fazendo na hora que recebeu a notícia? Tava no trânsito, dirigindo, de repente recebi a mensagem, já fiquei muito feliz, tive que encostar o carro imediatamente e a emoção foi muito grande. Vamos liquidar algumas vírgulas, algumas pendências, quem sabe programar uma viagem ainda, fazer esses 3 mil, render bastante. Você comprou seu título online, né? Online. Comprei esse título de madrugada, já antes de dormir. Falei, eu tenho que comprar o São Paulo da Sorte, porque essa semana eu não tinha comprado ainda. Comprei e dei muita sorte. Compra, pode acreditar que você, com certeza, sua hora também vai chegar e você também vai ganhar. Carlos, agora, segurando o seu checão, como é que tá o coração? Ah, uma tremedeira que você não imagina como. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar.